Ai gente, Zon me desculpa, viu? Mas eu... Eu não tô me sentindo bem não. O que foi meu filho? O que você tá sentindo? Mas ele tá pálido, olha isso. Ai meu Deus, será que é um daqueles piriri que derrubam a dignidade de uma família? Onde é que tá doendo, Juba? Mãe, para de tratar ele igual criança. Olha a cara dele, o bicho não tá bem não. Será que foi a macarronada da... Ô Neide! Ô mãe, a comida tá ótima. Ele passou uma hora e postou esse suco aí. É verdade, hein? O Léo tem razão. Inclusive ele disse que o gosto do suco tava meio esquisito. Ai, ai, ai!